Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Oi galera, minha live acabou de cair aqui, tava jogando duas vezes já galera. Primeira vez que eu iniciei a live aqui, eu tava jogando o Rated Client e durou 1h40 no máximo, a segunda live durou 43 minutos. Então tipo assim, no dia de hoje a live já tá meio bugada, só vim dar esse recadinho pra vocês rápido aqui, que não vai dar pra jogar mais Rated Client hoje, no dia de hoje né. Mas amanhã a gente volta com a live aí, espero que dê de boa a live, pra gente prolongar bastante aí, por um bom período de tempo aí jogando. Então tipo, eu vou tentar priorizar as lives mais pros horários da noite, que é o horário que fica mais estabilizado aqui né. Não sei, tipo dia de domingo aqui as lives ficam meio que bugadas, não entendo porquê. Mas é isso, videozinho rápido aí com vocês, pra divulgar aí, pra falar né, pra divulgar pra vocês que a live deu uma bugada aqui. Peço desculpa a vocês aí que estavam assistindo minha live de Rated Client aí. Tava bem bacana, tava curtindo bastante o jogo, mas decidi parar, pausar aqui. Agora não vou reiniciar a live aqui de novo, não, não vou. Mas enfim, é isso, caiu aqui a live, infelizmente não dá pra gente continuar aqui. Então é isso galera, tamo junto aí, fiquem ligados aí que até amanhã vai ter live. Talvez entre o Rated Client ou já seguindo a série de Farquay 4. Beleza galera, então é isso, tamo junto, muito obrigado aí. Continuem ligado no canal, tamo junto. É nóis, até o próximo vídeo.